O programa Maluvisita foi conhecer a sede da Sescom aqui em São José do Rio Preto. Lá conversamos com alguns escritórios contábeis que fazem parte do PQEC, o Programa de Qualidade das Empresas Contábeis. Está aí uma classe que se profissionaliza a cada dia. E nós, que dependemos deles nas nossas empresas, agradecemos. Bom, Sescom é um sindicato patronal que congrega várias atividades, dentre elas os escritórios contábeis. Essa sede aqui a gente inaugurou ela há uns dois anos. Está à disposição dos associados para que a gente possa se aprimorar dentro da profissão, com cursos, palestras. E além desses temas, palestras, sim, temos a certificação digital também. Não somente para os escritórios contábeis, também para os empresários em geral. E o aprimoramento na questão da prestação de serviços para os clientes dos escritórios contábeis. Faz com que o empresário contábil, ele passe a gerir a sua empresa com foco na gestão, tratando, e sim, como empresário contábil. Isso através de processos que vai caminhar também para o ISO 9001. Nós estamos no mercado há mais de 50 anos. Sem dúvida. Essa é uma maneira de profissionalizar a nossa atividade. É saindo do escritório de contabilidade e fazendo um sistema de gestão, nos tornando uma empresa de contabilidade, uma empresa contábil. A Contep Contabilidade já está no mercado há aproximadamente 45 anos. A gente está aqui para testemunhar o nosso ingresso no programa PQC do Sescom São Paulo. Posso dizer a todos que foi uma das melhores decisões que nós já tomamos. Com o PQC, o nosso escritório evoluiu muito. Do PQC foi possível reivindicar a certificação ISO 9000, que vamos obter agora, no próximo mês. Olha, o Comarque, nós já temos o escritório há 20 anos, que ele já está no mercado. O programa do PQC, ele veio para o escritório como um trabalho a ser desenvolvido e buscando mudar toda a cultura dos próprios funcionários, dos colaboradores nossos. Sempre para quê? Para buscar um melhor desenvolvimento desse pessoal, melhor capacitação, buscando um conhecimento e integração deles entre eles, entre os vários setores que possuem o escritório de contabilidade, fazendo com que todo esse trabalho pudesse trazer como foco o próprio cliente. Porque à medida em que nós conseguimos preparar nosso pessoal, capacitar nosso pessoal para conhecer o que o mercado está esperando hoje, e hoje a gente consegue transparecer e transmitir ao cliente uma qualificação, uma qualidade melhor do nosso trabalho. A verdade é que a mudança é constante. O governo muda em todas as áreas, área municipal, estadual, federal. Então o governo exige demais dos escritórios. E a falta de informação ou informação incorreta, ela carreta multa, multa relativamente alta para o contribuinte. Então o escritório, o contador, que é o responsável, para não causar prejuízo para o cliente, que automaticamente ele é responsável, ele se submete a um aprendizado constante. Então isso é a educação continuada, o programa de qualidade total, que o Sescão implantou já há algum tempo, e os escritórios estão aderindo. Estamos no mercado, aí para atender o São José do Rio Preto, região, até São Paulo temos clientes, quase todas as atividades. Olha, como o próprio nome diz, agrega qualidade. Esse programa tem feito com que nós, ao longo de, desde 2010, quando nós começamos a participar, temos atividades contínuas, palestras, cursos, isso vai reciclando todo o nosso pessoal, toda a nossa equipe, porque uma empresa só consegue sucesso quando todos, através da qualidade, quando todos participam, o grupo todo. Nós estamos especializando em associação sem fins lucrativos, mas também temos comércio, indústria. O programa de qualidade, ele ajuda muito, porque você enxerga muito a dimensão do escritório, as oportunidades que tem ali dentro, não só para o empregador, e sim também para os colaboradores. Se nós não tivermos gestão, não nos preocuparmos com qualidade, as empresas estão fadadas a ter prejuízos, e tendo prejuízos, prejudica não só a empresa, prejudica famílias, prejudica clientes, essa é uma responsabilidade muito grande, por isso eu chamo todos os empresários de contabilidade, que participem do programa de qualidade, que venham conosco nos próximos anos, para que a gente possa cada vez mais melhorar as empresas contábeis, qualificando mais e melhorando a nossa profissão e até o próprio país. Bacana, não é? Parabéns a todas essas empresas contábeis, que estão aí estudando, se fortalecendo, para nos atender cada dia melhor. E se você tem uma empresa contábil, e ainda não faz parte desse programa de qualidade, quem sabe essa não é a sua hora. E aí E aí E aí E aí E aí E aí